Oi galera, bem-vindo aqui a continuação de mais um vídeo de Diabo 3. A gente está aqui nos Jardins da Esperança e a gente vai para o portal da Colunata de Cristal. Tem que falar com Tirael. E aí o portal da Colunata se abriu. E vamos lá. A gente tem que encontrar o Imperius na Colunata de Cristal. E aí os filmezinhos a gente vai passando. Você pode escolher de eu estar nesses cachorrinhos ou não, tanto faz. E no próximo vídeo a gente vai entrar no Apice Argentio. Até lá.